Goleada em casa na despedida do campeonato, vitória do Futebol Clube do Porto por 11-0 frente à Juventude de Viana. Num encontro que ficou marcado também por outras despedidas, a de Edu Bosch, que fez o último jogo no Dragão Caixa com a camisola portista, e também a do treinador adjunto Renato Garrido. Os Dragões abriram o marcador aos dois minutos do jogo através do número 77 do Futebol Clube do Porto, Gonçalo Alves, que minutos depois bisou na partida ao converter com sucesso uma grande penalidade. Rafa saltou do banco para o rinque e fez saltar o pavilhão com este golaço do meio da rua aos 17 minutos e pouco depois fez o 4-0. Antes do intervalo, Alvarinho, assistido por Jorge Silva, fez o quinto golo para os Dragões, mão cheia, pouco suave, para a baliza de Francisco Veludo. Na segunda parte do jogo e já com Jorge Correia na baliza da equipa de Viana do Castelo, Reinaldo Garcia estreou-se a marcar na partida 6-0 para o Futebol Clube do Porto. Pouco depois, Francisco Silva, da Juventude de Viana, viu o cartão azul neste lance com Alvarinho. O avançado portista converteu o livre, fintou e marcou o sétimo golo para os Dragões. Rafa brilhou uma vez mais aos 37 minutos e fez hat-trick na última jornada do campeonato. Minutos depois, Vitor Hugo converteu uma grande penalidade assinalada na sequência de uma falta sobre Jorge Silva e somou mais um golo ao marcador. Aos 42 minutos, Gonçalo Alves assistiu Jorge Silva, que não desperdiçou o passe do colega e fez o décimo golo. Edu Bosch manteve a baliza portista invicta e, a cinco minutos do fim do jogo, o Dragão Caixa levantou-se para aplaudir o guarda-redes na altura da substituição. A despedida de Edu Bosch do Dragão Caixa... Momento marcado pela emoção no último jogo de Edu Bosch em casa com o emblema do Futebol Clube do Porto. O jogo recomeçou após a substituição, mas os aplausos continuaram, bem como as lágrimas. Hélder Nunes fechou o resultado do encontro em 11-0, com um golaço sem hipóteses para as redes da Juventude de Viana. O Futebol Clube do Porto terminou em segundo lugar e com dois jogadores na lista de melhores marcadores, Gonçalo Alves com 35 golos e Hélder Nunes com 33. Os Dragões têm ainda a Final Four da Taça de Portugal marcada para dia 18 de junho, frente ao Hockey de Barcelos em Ponte de Lima.